Ainda na região nordeste, a polícia militar prendeu dois suspeitos do crime de tentativa de homicídio na cidade de Medina. Uma arma de fogo foi apreendida. A polícia de Medina foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um sítio. Já na localidade, os militares foram recebidos a tiros, sendo necessário repelir a injusta agressão. Naquele momento, não foi possível identificar os autores, tendo em vista que eles se omisearam em uma mata. As diligências continuaram de forma ininterrupta, sendo os autores identificados, localizados e presos. E com eles foi localizado uma arma de fogo.